Olá, bem-vindos do canal, meu nome é Faito, e hoje trago-vos a minha atualização de leituras do mês de julho, todos os livros que eu li em julho. Julho eu achava que tinha sido um mês que não tinha lido assim grande coisa, agora apagar aqui na pilha todos os livros que eu li. Acho que até foram grandes leituras, até li bastante para aquilo que eu tinha achado que tinha sido o mês. Vou-vos passar a mostrar os livros infantis que passaram pelas minhas mãos em julho e que eu tive oportunidade de jogar, que foi, tenho os olhos a furir. Acho que este livro, mais do que para crianças, a mensagem é mais para adultos. É aquele livro infantil que todos os adultos vão gostar. Uma mensagem muito bonita, depois também irei partilhar a minha opinião em relação a este livro e aquilo que nos fala este livro. Também li o livro Cada Letra Uma História, de Pedro Fernandes. Já tinha lido o outro livro do Pedro e tinha gostado muito. Este livro também foi lido em julho, diferente daquilo que encontramos nos Pés de Princesa, o gigante com os Pés de Princesa. Este foi aqui um trabalho diferente por parte do Pedro e gostei muito do que encontrei aqui. Outro livro que eu li em julho foi o livro Pérola, A Cadelinha Poderosa. Muito bonito este livro, uma mensagem lindíssima. É de Isabel Alhante, um livro infantil e delicioso, ansioso que o Eduardo consiga entender aquilo que este livro traz e que fique também deliciado com este livro. Nós não temos uma pérola, mas temos um ace. Também li os livros A Tribo de Cai, o volume 1 e o volume 2. Aqui livros muito cómicos, com muita ação, com uma narrativa que prende as crianças. E acho que são livros que vão funcionar muito bem. Também já foram lindos agora em julho. Aqui numa leitura dentro, em julho, também li o livro Ganibal, o volume 2. Bem, eu começo a achar que se calhar sair da zona de conforto não é assim tão mau. Bom, este livro é um mangá que tem aqui com pano de fundo o canibalismo. E vocês sabem que eu, geralmente, com as leituras do canibalismo, aquilo não funciona muito bem. Incrível, é que este livro está cada vez mais a deixar-me agarrada com a história. E estou a gostar muito. E foi uma leitura que eu fiz em julho. Este livro aqui dá-nos respostas a algumas perguntas que nós tínhamos no volume 1. E fiquei completamente agarrada com esta obra. Eu li isto aqui num ápice. Às vezes até vou lendo aos bocadinhos, mas não foi possível. Iniciei e terminei esta leitura num ápice porque precisava das minhas respostas. E estou ansiosa por ele o volume 3. Depois, eu iniciei esta leitura, mas não a terminei. Que era para o julho Nobel. Os anos de Annie Ernau. É o prémio Nobel. Eu nunca tinha lido nada de Annie Ernau. Tinha comprado este livro na Fina do Livro de Lisboa. E aproveitei a deixa para o iniciar em julho. Queria-o ter terminado em julho. Não foi possível. Vou para aí as 70 páginas do final. Eu consigo entender a beleza da narrativa que temos neste livro. Mas acho que não foi um livro que funcionasse na totalidade comigo. Eu depois explico melhor isto num vídeo de opinião. Mas isto é um livro de não ficção, no fundo. E não estava à espera disso aqui. Estava à espera aqui de um enredo. De uma história com princípio, enfim. Uma história ficcionada. E este é mais um livro de reflexão. De mostrar como é que a sociedade foi se alterando ao longo destes anos. No fundo. O papel da mulher. Aquilo que é esperado da mulher. A maneira que estas mudanças estão a ocorrer. E foram ocorrendo ao longo destes anos. Isto é o que espalha este livro. Não era tudo aquilo que eu estava a necessitar no momento. É uma narrativa extremamente interessante. Um livro extremamente interessante. Mas não foi exatamente aquilo que eu estava à espera. Outro livro que eu li. E consigo, mais uma vez, compreender a beleza da leitura. A beleza da obra. A forma magistral como esta autora criou a obra. E que acho que, para quem procura livros dentro desta temática. Livros mais históricos. Vai adorar de certeza este livro. Que é o livro. É o Rei. Nosso Senhor Sebastião José. Alterou totalmente as ideias que eu tinha em relação a esta personagem. É o Marquês de Pombal. É um livro extremamente histórico. É um livro que eu estou aqui farta de recomendar ao meu marido. Porque ele diz que vai ler. E que acho que ele vai adorar este livro. Vai lhe dar cinco estrelas. Porque acho que está um livro mesmo muito bem conseguido. Já existe vídeo de opinião em relação a este livro aqui pelo canal. E espero que vocês o veiam. Um livro que foi uma agradável surpresa. E eu queria ler este livro. Mas não criei expectativas para ele. Ainda bem que não criei. Porque o livro fascinou-me e agarrou-me desde o início. Foi o livro por Sagal. Um herói feito em África. Já existe vídeos de opinião. Tanto aqui no Youtube como no Instagram. Relacionados com este livro. Delicioso. Vale mesmo a pena ler. Uma personagem que não vai ser aqui da memória. Aqui com um espírito de sobrevivência. E de resiliência enormes. E foi uma agradável surpresa. Não foi cinco estrelas. Porque há aqui uma parte relacionada com a guerra. Que existe aqui alguns termos que eram utilizados na guerra colonial. Que me fizeram aqui desligar um bocadinho da história. Essa passagem desta personagem pela guerra. Fez-me aqui desligar um bocadinho da história. Mas é uma narrativa fantástica. Vale mesmo a pena conhecer. E eu gostei muito. Um livro cinco estrelas. Que eu ia com expectativas para ele. Mas superaram as expectativas todas. Foi A Herança da Gneta. Adorei este livro. Foi uma leitura conjunta com o Guilherme. O rapaz que vê. E fiquei fascinada com esta história. Foi mesmo deliciosa. Tudo aquilo que eu estava à espera. Tudo aquilo que eu precisava. Ainda não gravei vídeo opinião. Vou gravar entretanto. E espero que vocês leiam. Porque é um romance histórico delicioso. Que merece todo o conhecimento que possa ter. E estou ansiosa que venham por aí os outros livros desta autora. Outro livro que eu vi este mês foi A Espia de Oppenheimer. Quem gosta de livros sobre espionagem vai adorar este livro. Muito bem conseguido. Muito bem escrito. Também já existe vídeo opinião em relação a esta obra aqui pelo canal. Para vocês poderem ver. Este livro tem aqui com pano de fundo a segunda guerra mundial. A criação da bomba atómica. E é um livro cheio de ação. Cheio de acontecimentos. Que existem acontecimentos em grande parte do mundo. E espero que vocês o vejam. Que também vale a pena. Outro livro. E este cinco estrelas que eu vi em julho. Que foi para o Patreon de Dora Santos Marques. Foi o livro Não Contos a Ninguém de Greg Olson. Já existe vídeo opinião gravado. Ainda não está publicado. Irei publicar assim que possível. E esta narrativa de não ficção. Foi algo que me destruiu. Que me levou aqui algum tempo a digerir. Que me causou aqui alguma repulsa. Que me fez questionar. Como é que é possível pessoas destas existirem. E fazerem tão mal aos seus. Fazer mal aos outros é mal. Mas fazer mal aos seus. Aos seus filhos. É algo que me faz alguma confusão. Adorei este livro. Foi uma leitura mesmo. Daquelas que eu nem consigo explicar. Vejam depois o vídeo de opinião. E foi leito também em julho. Foram estes os livros que eu vi em julho. Como puderam ver foram aqui muitas obras. Digam-me aqui na caixa de comentários. Se já veram algum destes livros. Se fazem questões de eu ver. Enquanto nós os encontramos no próximo vídeo. Até lá. Têm boas leituras. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto